Quer dizer que hoje teve muita visita, é? Montão. Carmen, a Bárbara, o Tutu. Veio o Raul e a Andresa. Aliás, parando em Raul. Não bastasse a dona Guilmar pegando o pé dele. Agora você também. Você só está aqui por culpa dele, Dinara. Que absurdo, Estela. Eu não vou discutir com você que você não está em condições. Sorita, foi só você me contar o que está te perturbando tanto. Não adianta mentir porque eu descubro. Eu? Não está acontecendo nada, que bobagem. Está sim, eu quero saber. Logo se vê que você está doente, hein? A sua intuição está falhando pela primeira vez. Vou falar com a doutora Alberto sobre isso. É. Pena que eu não acredite nas teorias do Alberto. Senão eu podia aproveitar a oportunidade e pedir para o Otávio vir aqui me buscar. Engraçadinha. Está pensando que vai encontrar com o seu príncipe encantado assim? Não vai não, você vai arder no fundo do inferno. Isso sim. Não, imagina só, fazia a operação, estava lá deitado, ele aparecia, pegava a minha mão e a gente saia voando. Como nos filmes. É. Como nos filmes. Que coisa idiota, Dinara. Que coisa mais boba que você está falando, sabia? Não vai se acredita, né, bobona? É, eu acredito sim. E boba é muito mais você que não procura nem... Nem tem que ter curiosidade sobre esse assunto. Não tem curiosidade, você vai me puxar o teu pé que você vai ver só. Não vai dormir nunca mais. Come, come e cala a boca que é melhor, sabia? Não, quem trazia. Me manda calar a boca. Minhas duas filhinhas brigando com duas crianças. Vai sobrar palmada para as duas, hein? Primeiro nela. Você é primeiro. Eu também, estou com saudade. Quando é que você vem aqui? Tá. Não, tá bom, entendi. Boa noite, mãe. Raul está no hospital? Os exames da Dinara não ficaram prontos, só ficam amanhã. Ah, é? Raul está desesperado. Mas a medicina está muito avançada. Você não está entendendo, mãe? Raul está se sentindo culpado. Eu também estou me sentindo culpada. Primeiro foi eu que dei a chave do carro para o Otávio. Aconteceu aquele acidente horroroso. Se acontecer alguma coisa, Dinara... Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Por causa dessa viagem. Não, senhora. Não, senhora. O doutor Alberto disse que a crise não foi por causa do susto, não. Mas é lógico que ele não ia dizer que era, né, mamãe? Olha aqui. A prova de que a Dinara não andava bem, são os exames que ela está fazendo. Ah. Por quê? Por que que eu fui concordar com essa maldita dessa viagem? Não, senhora. Não, senhora. Não é maldita a viagem. É maldita sim, mamãe. Por que que é isso que você ia se divertir? Porque ele está reclamando do quê? O que que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu. O que que está acontecendo comigo? Raul, tinha razão. Você está destruindo o nosso casamento. Você está me separando dele. E eu? Como eu fui idiota fazendo papel de criança o tempo inteiro. Mas isso não vai mais acontecer, sabe, mamãe? Não vai mais acontecer. Eu não vou deixar, mamãe. Eu não vou deixar. Porque eu amo o Raul. Eu amo o Raul. Calma, calma. Calma. Olha, se você é inimiga dele, você vai ficar sendo inimiga dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está entendendo, mamãe? Eu não tenho nada a ver com isso. Por que que eu não tenho forças para reagir? Por que será que eu não consigo lutar? Por que será que eu sempre te obedeço? Sempre quando é contra a minha vontade. Ah, justo, mãe. Não é justo. Eu era feliz. O Raul era feliz. Você era feliz. E agora eu estou aqui fazendo papel de idiota. Por quê? Por que que você faz isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Alma, não se está. Por que você me tortura, mamãe? Não sei, não sei. Por que você está torturando tanto a alma? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu também não sei. Eu não sei. Oh, Deus. Eu sou sua mãe. Não tem que ter motivo, mamãe. Você tem que ter um motivo. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Deus do céu, Deus do céu. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Eu quero que você seja feliz. Pronto. Oh, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei. Oh, mãe. Ai, mãe. Cara, eu não te entendo. Eu arrumei toda a sua casa, você veio e me deu uma bronca. Agora eu quebrei a tua janela, você... você gostou? É sempre bom abrir brechas. Entra mais luz. Eu não entendo o que você fala, mas... Eu gosto de ouvir. Você vê que a imagem que existe em cada um desses cargos... Não é o mundo real que continua lá fora. É apenas uma ilusão. A verdade é uma outra coisa. De que verdade que você está falando? Da sua verdade. Da minha. Eu não conheço. A verdade é que está dentro de você. A busca é pessoal e intransferível. Só você pode descobrir. Opa! Olha a sopinha que a mamãe fez pra você. De ervilhas como você gosta. Não, vai comer sim, minha filha. Vai comer pra ficar fortinha. Ai, caramba. Não se enria. Pra engordar. Não se enria, sim. Pra engordar nada. Mãe. O que que está acontecendo com a Estela, hein? Com a Estela? É. Ela não apareceu aqui o dia inteiro. É alguma coisa com a Bia? Com a Bia? Imagina. De onde é que você tirou essa ideia? Lá no hospital, ela já não estava bem. Você quer fazer o favor de me contar o que está acontecendo? Maru, não tem nada pra... Dá licença. Dona Diná, tem visita pra senhora. Pode ir. Dona Josefa, pode vir. Entra, Josefa, entra. Oi, Maru. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Dona Josefa, que susto, hein, que você deu na gente. Tudo bem? Tá melhor? Vou entrar. E o Théo? Como é que tá passando? Saúde, tá melhor. Quero. Mas é pra falar dele justamente que eu vim te procurar, Diná. O, Josefa, o doutor Bendonça disse que a Diná não pode se preocupar com nada, viu? Mamãe, será que dá pra senhora... O que que tá acontecendo com ele, Dona Josefa? Pode falar. A senhora não quer dar uma olhada onde tá a... A Pathy. A Pathy. Ah, sim. Ouviu o que que a cozinheira tá fazendo? Ah, Maru, quer dar um beijinho que depois eu quero ver. Eu tô morrendo de saudades do Théo. Tá bem, eu também. Tá. Diná, sabe que eu não sei nem por onde que eu vou começar? Já há muito tempo que eu queria ter essa conversa com você. Faltava coragem, Diná. Eu nunca te agradeci... O que você fez pelo meu filho. Nem antes. Nem agora. Imagina. O Théo merece. Errei muito, sabe, Diná. Você sempre foi muito melhor pra ele do que eu. Sempre soube do que ele realmente precisava. A segurança de uma família. Que eu neguei a ele, né, Diná? Dona Josefa, eu não tô entendendo, senhora. A senhora sempre foi uma excelente mãe. Nós tivemos as nossas diferenças, mas isso já passou. Você pagou o tratamento dele. Eu não queria que ninguém soubesse disso. É. Mas foi um gesto muito digno. O que eu vim te pedir, Diná, exigiu muito de mim. Você sabe que eu sou muito orgulhosa, não é? Eu quero te pedir, quer dizer... Eu vim te pedir. Pra você receber o meu filho de volta. Eu nunca devia ter saído daqui. Fica o tempo que você precisar, Théo. Esse é meu lar. Olha aí. Tudo aqui, ó. Eu tô explodindo de felicidade. Eu vou ser o marido mais fiel do mundo. Eu senti tanto à sua volta. Eu não vou suportar essa tortura. Eu preciso fazer alguma coisa. A Diná é minha. É minha. Ô, Sônia. Ah, você ainda tá aí, mulher. Ô, meu Deus. Conseguiu ficar? Que loucura. Bateu o recorde. Isso é recorde mundial. Ai, que bom. Tudo igual. Eu senti tanta saudade. Ô, Théo. Ô, dona Maroca. Que bom que você melhorou. E o meu abraço. Hein? Théo. E a Lisa? Eu não tenho mais nada com a Lisa. Agora é só você. Théo. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas agora. Eu quero que você saiba que eu amo muito o Otávio. Eu sei. Mas ele tá morto. Não pra mim. Eu me sinto como se a qualquer momento ele pudesse entrar por aquela porta. É. Ele tá vivo dentro de mim. Aquilo que aconteceu entre nós foi muito forte. Nós nos tornamos um só. Ô, Dinah, deixa eu te explicar uma coisa. Que bom. Oi. Você tem que se libertar dos seus apegos Ele gosta de outra moça, é a Lisa, eu sei É com ela que ele tem que ficar Se você ama realmente a Dinah Se você quer a felicidade dela A felicidade dela sou eu Otávio, será que você nem entendeu que está em outro plano? A Dinah está na terra Você tem que ficar feliz com a felicidade dela Eu sei que eu preciso evoluir, mas isso eu não aceito Eu tenho que ir lá Então vamos falar com o irmão Daniel Ele vai saber nos orientar Você pode conversar com o irmão Daniel Mas eu não acredito que ele vai dar permissão Vamos lá Eu tenho que ir lá Vamos Minha, tá? Tudo bom? Coloca no joia Voltei Servir, peraí Aqui Ih, olha só Grande hotel Que surpresa, velho E aí, tudo bem? Ô, Cláudia Deixa eu só bater um papinho com ele rapidinho Tá bom? Obrigado E aí, tudo certo? Tudo, tudo bem Tudo muito bem, graças a Deus E o que que está acontecendo aqui? Por que que você mudou todo mundo? Ué, você não lembra, Tel? Eu te contei, cara Sabe o que que é? Estava complicado esse negócio do salário deles, entendeu? Todo mundo querendo aumentos, encargos subindo Aí eu dispensei o pessoal E agora só estou com as estagiárias Mas eu te falei isso É, acho que eu devo ter esquecido Mas olha, Tel É, fica tranquilo Que tá tudo em ordem Tá tudo em paz Tá tudo certo Aham Mala Projetos Opa, obrigado Nós já vamos Tá bom Tá legal Obrigadão Tá tudo em ordem Tudo em ordem? É Deu pra anotar Eu posso sentar na minha mesa? Eu deixo, ô, Tel Claro, cara Tô à vontade Muito obrigado Nada Deixa eu pegar aqui Era isso mesmo que eu imaginava Nessa casa não tem nenhum espelho Eu tô enfrentando o pessoal da vila por tua causa, Dona A Carmen A Carmen é uma traidora A Carmen não tem coração Só que ninguém sabe Como o homem lindo que eu amei ficou Nem ele mesmo Acho que agora você pode entender como eu senti Foi um golpe muito duro, Dona Sou humana, meu Deus Também tenho as minhas fraquezas Nunca podia imaginar E você tivesse assim Desfigurado Foi por isso que eu fugi Eu não tinha a mínima condição de te encarar naquela hora Meu Deus, eu passei noites em claro pensando no amor que a gente sentia um pelo outro Você me ama ainda Eu também te amo Nunca deixei de te amar Não, 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 não adianta você fugir Você não vai fugir porque eu não vou deixar Dessa vez eu não vou deixar Não, não, não pode me mandar embora quanto você quiser, Dona Eu não vou O lugar sempre foi do teu lado, meu Deus Foi você que se afastou de mim Não, vem cá Vem cá, meu amor Olha só Vamos lutar, Dona Vamos lutar junto Vamos Vamos procurar o melhor cirurgião plástico que existe nesse mundo Ai, meu Deus, eu sei Eu sei que você já tentou tudo Mas vamos tentar de novo Não Estou juntos Vai ser diferente Dona Dona, eu não vou te deixar Se eu te perder agora Eu corro o risco de não te encontrar nunca mais Vem cá Você não tem vergonha na cara, não Sair dizendo na frente dessas crianças que elas são perigosas Ué, eu estou mentindo por acaso, minha filha Você não precisa maltratar essas crianças porque elas já passaram o pão que o diabo amassou, entendeu? Criticar é muito fácil Falar sobre o assunto é muito fácil Agora, o que a gente quer mesmo é moleza Bota culpa no governo Vai, bota grade dentro de casa Tranca vidro no trânsito para não falar com nenhum deles Se arma dentro de casa como se fosse para uma guerra Só esquece o seguinte, que os inimigos são crianças Tá bom, tá bom E você acha que isso aí vai resolver alguma coisa? Não interessa Não interessa A gente tem que tentar fazer alguma coisa Ué, e você para de implicar e de encher? Porque todo mundo que está aqui está trabalhando como voluntário, tá bom? Voluntário? É O que é isso? Pessoas que trabalham de graça Ah, de graça só a oração, minha filha, tá lá? Com licença Ô, Zeca, escuta aqui Você não vai me ajudar aqui? Já vou, já vou E a Sofia? A gente resolveu dar um tempo E você, não vai procurar o Tel? Não Ele escolheu, está escolhido Acabou Ô, Zeca, é para hoje, cara Que saco Já vou, cara Já vou Me chama e me ajuda Ah, Turminha Tem uma novidade, vem cá Que novidade? Vamos contar, vem cá Ai, pessoal Eu tenho que contar uma novidade Eu consegui marcar a consulta com cirurgião plástico E meu noivo aqui vai voltar a fazer o tratamento Agora a gente tem um longo caminho pela frente, né, amor? Ô, Sininha Vamos lá pegar mais comida Que essa comida não vai dar, não, hein? É, não vai dar, não Vou providenciar mais Aproveitamos e convidamos a Salomé Para ajudar a gente Isso, então É, faz isso mesmo Que eu estou morrendo de fome Ai, tem mais Tem mais Vai comer lá Caraca Demorou Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Sofia, pelo amor de Deus Diga que não é verdade, minha filha Que eu não entendi bem Você quer que eu acredite que você não sabia quem era o pai? Não é nada disso que você está pensando, mamãe? Ah, não é, não Meu Deus do céu Como que não é? Como é que você pode me dizer que você ia ter um filho de uma pessoa que você nunca viu, Sofia? Oi, Sininha, Sininha, Edneia Como é que vocês entraram? Ah, não, a porta estava entreaberta e nós viemos te convidar para... Sininha, pelo amor de Deus, Edneia, pelo amor de Deus Vocês não comentam nada com ninguém que vocês ouviram aqui, né? Essa menina está me deixando louca, viu, Sininha? Ah, mas, peraí, mas é, sabe o que é? Eu não estou entendendo Você não sabe quem é o pai do seu filho, eu não estou entendendo isso Eu acho que você não soube se expressar direito, né, Sofia? Eu não sei quem ele é É isso mesmo Tudo começou quando deixaram o bilhete aqui Dentro do meu violino Dizendo que eu era... Bonita Que eu tocava divinamente E assinava como Eros Eros? É Mas depois de muitas cartinhas e declarações de amor A gente fez um trato Toda vez que eu tocava a música Que a gente combinava Ele vinha ao meu encontro Só que acontece que eu tinha que usar um lenço preto nos olhos, né? Ele parecia tão apaixonado por mim Minha filha, quer dizer que você só viu ele uma vez, é isso? Não, né, mamãe? A primeira vez ele veio Me deu um beijo na testa Depois ele me deu um beijo no rosto Mas eu nunca Nunca soube Eu não sei quem ele é Agora eu entendi O pai do seu filho, Sofia Ele se baseou numa lenda grega Essa história é contada no tarô É, peraí Eu tô tão assim É, que lenda grega Que coisa Que tarô Conta que eu não sei É o seguinte, Sininha Eros Ele é o deus do amor Tá? Ele se apaixonou por uma linda princesa Só que como ele era imortal Ele não queria que ela descobrisse isso Então ele sempre se encontrava com ela Com uma venda nos olhos, é isso Ai, que romântico É por isso, gente Que toda vez que eu encontro com a turma Eu encaro um por um Pra tentar descobrir quem era o meu Eros A minha única esperança É que ele solte a senha Que senha, Sofia? Toda vez que eu chamava de Eros Ele respondia Minha psique Boa noite Ah, oi, Ali Boa noite Pela tua cara Eu já vi que o jantar não foi nada bom, não? Fala a verdade, Diné Fala a verdade Fala a verdade Tchau, tchau. Tchau. Não, deixa eu sair daqui, eu não tô aguentando mais. Só um pouco. Tá legal. Mas não esquece de trazer bebida. Acabou meu combustível. Melhor assim. Você fica um saco quando bebe. Vai junto. Vai. Adelaide, toma cuidado com quem você fala. Esmaio, Esmaio. Ai, Estela tá aí. Ai, Estela. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que essa idiota tá fazendo aqui, hein? Eu não faço a mínima ideia. Deve estar procurando alguém, né? Agora você que não é, ela deve estar procurando a Bia. Não, isso é impossível. A menina tem cabeça. Ela não ia desaparecer assim. Acontece que ela descobriu que você não é o herói que ela pensava que você era, né? Ela pirou de vez. Eu vou lá. Eu tô afim de saber o que aconteceu com a minha filha. Eu tô afim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.